Vamos embora, Erli, vamos falar de esporte, vamos rapidamente já mostrar a chegada da delegação do Campinense, delegação vitoriosa, veio de lá de Sobral depois de uma vitória por 2x0 contra o Guarani, dois jogos, duas vitórias, o Campinense desembarcou inclusive em Campina Grande. Ontem a gente estava aqui inclusive no programa, esse é o Serginho Paulista, meio volante da equipe do Campinense, a gente também tem foto do Patrick, jogadores importantes. Ah, esse é o momento dele descendo o ônibus, né? Descida do ônibus lá em Campina Grande, lá no Renatão. Confundir a imagem ali, tá. O Campinense já está se preparando para jogar contra o América de Natal e por isso nós vamos para o Portal T5 para conferir os horários e as datas do jogo contra o América de Natal, o jogo do acesso para o Campinense. Está definido aí, portanto, vamos dar uma passada lá no Portal T5, que é recorde na tela para você, sobe aí por gentileza, meu diretor. Temos aqui no meio da matéria as datas definidas pela CBF. No próximo sábado já tem bola rolando na Arena das Dunas em Natal, América de Natal e Campinense, 5h30 da tarde e o jogo da volta acontece no outro sábado, dia 16h. Já com público aqui, né? Já com público. Lá em Natal, 40% da capacidade da Arena das Dunas foi liberada. Por conta do decreto de lá. Por conta do decreto de lá. E aqui só 20%. Aqui na Paraíba segue com os 20%. 20% liberados pelo governo do Estado. Muita força aí para a Raposa nesses dois jogos. É, já é uma coisa. Vou trazer os detalhes para aqui, já é alguma coisa. Falando do Belo agora, a gente tem imagens do treino, da reapresentação ontem à tarde, lá no CT da Maravilha do Contorno. O Botafogo tem uma programação extensa de treinamentos se preparando para viajar a Belém, onde encara o Pai Sandu na próxima segunda-feira. Detalhe, o Alvinegro, infelizmente, é o último colocado do Grupo C. Zero pontos. Nós temos o Ituano na liderança, três pontos. Cristiúma e Pai Sandu, um ponto cada um. Se o Botafogo tivesse ganho aqui, não era o líder. Pois é. O empate lá de Pai Sandu. A sorte para o Belo é esse empate, que segurou as duas equipes e aí dá uma confiança melhor para o Belo fazer um bom resultado, que pode inclusive terminar na visibilidade. Olha, o Botafogo joga melhor fora do que aqui. Vai ganhar fora e depois nós e enche o campo aqui. Vamos ver como é que está o clima lá do elenco. O Tinga falou, o lateral do Belo, lateral que entra sempre ali no segundo tempo. Explicou, né? O foco da equipe. Eu não achei ele muito confiante, não. Vamos ver na imagem o foco da equipe para esse próximo jogo. Vamos ver. Desde já agradecer ao torcedor que nos apoiou do começo ao fim do jogo. Nos deu muita força durante toda a partida. Infelizmente nós não conseguimos o resultado, mas o nosso time, nosso grupo, está todo mundo focado, todo mundo determinado para agora no próximo jogo fazer um grande jogo. Minha expectativa é conseguir conquistar a vitória, é conquistar a vitória e depois temos mais um jogo fora e depois com o apoio da nossa torcida tem de casa. Mas claro, é pensar passo a passo, jogo a jogo e agora é fazer um grande jogo e conseguir conquistar a vitória. O Botafogo joga contra o Pai Sandu na próxima segunda-feira lá em Belém, vai torcer por um empate. Para levantar a cabeça tem que ganhar o jogo. E o Ituano vai torcer por um empate. Ganhou o jogo, levanta a cabeça. Isso. Erli, e agora a gente traz com muita felicidade para você que a partir de hoje você vai acompanhar aqui na tela da TV Tumbaú uma cobertura completa sobre a Liga Metropolitana de Futsal da Paraíba, que é uma das maiores competições de Futsal do Nordeste. E a gente tem aqui os resultados do encerramento da quarta rodada. Tem clubes de Santa Rita, Baiejo, João Pessoa, Sapé. Clube Fúria 8x2 no Cobiçados Futsal. Seleção Sapense 4x1 no Bambuluá. Ponte Preta 8x1 no Arsenal do Valentina. O Barça perdeu para os Patos Futsal 2x1. 3x1 placados passas diante da Ladec. 3x0 River em Jaguaribe, no Jaguaribe. A SM Metalúrgica, que é uma das equipes mais tradicionais, perdeu para o Sapé Futsal por 3x0. Mumbaba perdeu também para o Real Madrid de Bahia. E nós temos aqui o último resultado, o Trovão Azul vencendo os Galácticos Futsal. A gente lembra que a Liga Metropolitana é uma das principais competições do Nordeste, da vaga inclusive na Taça Nordeste. E que bom que aqui para a Ibana a gente vai trazer sempre as atualizações da Liga aqui para você no Povo na TV. Importante, valorizando o Futsal também aqui na nossa Paraíba, né, Vili? Esse tema aqui é de Os Patos, é de Patos, é? Os Patos? Não, é daqui da região metropolitana. Ah, você quer ir lá de Patos? Tamo junto, Vili. É, porque eu peguei, né? Nós, né? É. Ei, deixa eu mandar um beijo para o Seu Assis fazendo aniversário. Seu Assis, olha aí, ó. Seu Assis, beijo para tu! Tá lá, irmã Naíra, beijo!